Olá, neste vídeo, compartilharemos algumas táticas surpreendentes que vão ajudá-lo a dobrar a qualidade do seu sono. Estas táticas são baseadas em estudos científicos e foram comprovadas para melhorar a qualidade do sono. Antes de continuarmos, deixe seu like e se inscreva-se no canal para mais vídeos como este. A primeira dica é estabelecer uma rotina regular de sono. Isso significa ir para a cama e acordar sempre na mesma hora, mesmo nos fins de semana. Isso ajuda a regular o seu relógio interno e aumenta a qualidade do sono. A segunda dica é criar um ambiente propício para dormir. Isso inclui manter a temperatura do quarto agradável, escurecer o ambiente e utilizar cortinas ou tampões de ouvido para bloquear o barulho. A terceira dica é evitar a exposição à luz azul antes de dormir. A luz azul é emitida por dispositivos eletrônicos como smartphones, laptops e televisões, e pode interferir na produção de melatonina, um hormônio que regula o sono. A quarta dica é fazer atividade física regularmente. Estudos mostraram que a atividade física pode aumentar a qualidade do sono e ajudar a combater a insônia. Por fim, a quinta dica é limitar o consumo de cafeína e álcool antes de dormir. A cafeína pode afetar negativamente a qualidade do sono, enquanto o álcool pode interferir na qualidade do sono e dificultar adormecer. Essas são algumas dicas de táticas surpreendentes para ajudar a dobrar a qualidade do seu sono. Comece a implementá-las hoje mesmo e experimente a diferença na sua qualidade de sono. Até vejo no próximo vídeo.